Estamos no terceiro trimestre de 2022 e, junto com ele, iniciamos mais uma série de estudos no culto da família com a Escola Dominical. Nosso aprendizado está sendo baseado nos livros de Êxodo e Levítico. Essas foram as lições que já estudamos. Tem o tempo Cronos e o tempo Cairós. O Cronos não está do meu jeito, mas o Cairós não falha. Chega na hora certa, do jeito certo. Moisés deita e descansa nas mãos do Senhor. E deixa eu dizer algo para você. Quem deita e descansa no tempo do Senhor, começa a andar no meio do deserto. Começa a ver arbusto pegar fogo. Começa a ver sarça falar com você. E é o que nós vamos estudar no próximo capítulo. Deus vai te buscar no meio do deserto. Se você crer e descansar nas promessas do Senhor. É por isso que está escrito na Bíblia. Nós andamos não por aquilo que nós vemos, ouvimos, pensamos. Mas nós andamos pela fé. Por uma palavra de Deus. Então por isso de vez em quando o deserto chega na nossa vida. E o deserto não é para enterrar. O deserto é para moldar você. É para que você surja lá na frente em poder e ministério na mão de Deus. E o deserto vai fazer justamente isso na vida de Moisés. Moisés está aparentemente esquecido. 80 anos de idade. 40 anos se passaram entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas agora nós vamos ver aqui o Deus que encontra Moisés. E nós vamos conhecer no capítulo 3 o chamado. Moisés volta do Egito. É chamado. E ele começa a confrontar faraó. Essas seis providências, atos estupendos de Deus visavam apenas fazer com que faraó libertasse, desse liberdade aos mais de 3 milhões de israelitas. Só isso. Se faraó fizesse isso, nada dessas punições ou dessas manifestações divinas precisariam ter acontecido. Só. Mas também a Bíblia diz que enquanto o faraó endurecia o seu coração, Deus disse, nesse endurecimento de coração, eu vou mostrar aos egípcios quem é Deus. Aí o destruidor, ele ia no talo da própria planta e acabava com tudo e toda a possibilidade de futuro em relação à plantação e aquilo que era verde sobre a terra. Os gafanhotos então viriam, e os historiadores dizem, os estudiosos falam, 10 centímetros de altura sobre a terra, sobre toda a terra de gafanhotos. Comendo, devorando e destruindo tudo, o exército invasou. E os agricultores, especialmente os orientais, onde isso acontece com a maior frequência, tem realmente um receio, um medo muito grande em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo, Este é Cristo, nosso Cordeiro Perfeito, Ele é a nossa Páscoa. O ladrão da cruz disse, nós merecemos, nós erramos, mas este homem não cometeu erro algum. Disse o centurião romano, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Pilatos lavou as mãos para não ter culpa, disse, não há dolo, não há falta nele. E eu concluo com o que Judas Iscariotes disse, eu traí sangue inocente, se cumpre cabalmente. Exo do capítulo 3, 4, 5 e 6, um Cordeiro Perfeito, sem mácula, que aponta para Cristo. Deu um vento e ficou da altura do joelho para o povo de Israel passar. Mesma coisa, o milagre se você achar que foi o vento, o vento deu na hora e o povo passou. E se você quiser pensar desse jeito, explique como você quiser. Como é que faraó e um exército treinado morrem com 40 centímetros de água? Israel passou. E do outro lado, o cântico de bória, o cântico de vitória, o cântico de bênção. Maná significa que isso, coisas que Deus nunca fez, Deus faz, a gente não tem nome, não sabe, a gente só olha que isso. É a provisão, é o cuidado de Deus, é Ele te guardando ao longo do caminho. Porque maná, a gente acha que maná é um nome, é uma coisa, não, maná significa que isso, foi o que eles disseram. Ora, eu quero tirar vocês da escravidão, da mediocridade, de não poderem imaginar o valor de vocês. E aí Deus começa dizendo o que é que a gente pode fazer. Ele que livrou a gente da escravidão, o povo do Egito, agora quer nos tirar dessa escravidão. E Ele então vai nos dizendo. Daqui a pouco nós vamos falar de um por um, mas Ele logo começa, pode ir colocando lá, Ele começa logo dizendo assim, vocês não precisam adorar os deuses do Egito. Vocês não precisam ter um Deus para cada dia. Vocês não precisam ser desorientados desse deserto como se vocês precisassem, aí vocês sabem, ter imagens de escultura para vocês personificar Deus. Porque o Deus que eu sou não habita em nada construído pelos homens e não se resume a isso. É um Deus em espírito e por isso que Ele é Deus. Porque se fosse matéria, não seria Deus, porque matéria é criada e se acaba. Por que o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é exatamente esse Deus da fertilidade, representava, na verdade, em última instância, o próprio Boiapes, essa divindade egípcia tão cultivada, tão cultuada, melhor dizendo. E eles estavam então tendo essa... Arão tinha sido usado para materializar através do ouro exatamente essa divindade. A primeira coisa que se dava vista está aqui, o altar de incenso, tá bom? E logo depois do altar de incenso, nós temos aqui a bacia, que era onde eles lavavam a mão. Por fazer todo o incenso, por cuidar, perdão, de todo o sacrifício, não se podia entrar dentro da tenda impuro, sujo. Então, antes de entrar na tenda, o que o sacerdote fazia? Ele se lavava aqui nessa bacia e representa a santidade. Ninguém pode se apresentar perante Deus de qualquer forma. Você tem que se lavar, se limpar, se preparar. Então, o sacerdote, assim, se limpava, preparava e ele, então, entrava dentro da Arca da Aliança e prestava todo o seu sacrifício e tudo o que era feito. No próximo domingo, estaremos nos templos para estudar do capítulo 1 ao 10 do livro de Levítico, Como Adorar o Deus Santo. E você não pode ficar de fora. Mas a palavra predominante é oferta ao Senhor. Faz alguma coisa para dizer que você reconhece que você é dEle totalmente. Faz alguma coisa com um manjar que você reconhece que Ele é quem te dá sustento na vida. Faz alguma coisa pacífica para mostrar que Ele é que te dá a possibilidade de ter comunhão contigo e essa comunhão se espraiar para os irmãos ao teu lado. Assembleia de Deus em Belém 2022, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.